Uma pessoa muito próxima à presidente do Palmeiras diz assim Ah, os caras estão cobrando que a gente compre um monte de tralha igual estão fazendo no São Paulo. Então, enquanto São Paulo procura um meia que seja parecido com o Rafael Veiga e não dá para ter certeza se o Rami será, mas a tentativa é essa, o Palmeiras entende que os rivais que estão se reforçando estão correndo um risco de fracassarem nas suas contratações. Isso não é dito abertamente, ninguém vai dizer abertamente, mas é um pensamento que circula perto da presidente Leila Pereira. Não estou falando perto do Anderson Barros, não. Rapaz, mas Rami Rodrigues está longe de se enquadrar nesse adjetivo usado, pelo menos de forma evidentemente no bastidor ali, mas Rami Rodrigues acha que é uma grande contratação evidente do São Paulo. Vamos ver dentro de campo se vai se confirmar ou não, mas tem essa cobrança forte no Palmeiras e o meme do avião, né, PVC? O meme do avião. Na próxima vez, contrata um navio.